Música Bom dia, gauchada do Rio Grande, pais sanos de todo o Brasil. O permisso para chegar na sua residência com o Galpão Nativo TVE, hoje num especial. Mostraremos hoje uma diversidade de artistas que passam na nossa casa. Mas, inicio homenageando o poeta, pajador, pesquisador, Jaime Caetano Brown. Lá da Timbaúva, hoje boçoroca, nascido em 1924 e fez sua passagem em 1999. O mais importante dos pajadores do Brasil e um dos mais renomados da América Latina. Vou deixar por aqui um pedaço dos seus versos e o meu respeito por este grande poeta missioneiro. Rambuxincho, certa feita, fui chegando de curioso, que o vice é que nem sarnoso, nunca sara e não se ajeita. Baile de gente direita, eu vi de pronto o que não era. Na noite de primavera, gaguejava a voz de um tango e eu sou louco por fandango, que nem pinto porquirera. Na inspiração do poeta missioneiro, do pajador, Jaime Caetano Brown, eu convido vocês para assistir o nosso programa e iniciamos com Ciro Ferreira Tchê. A ideia foi então limitada por um pilar de pedra Que pressiona permanentemente a mente minha Levaram os pertences, a dignidade, a idade dos meus, de mim, daqui. Botaram no lugar o sacrifício, o vício, o medo E a morte me deu um pote pra voar E fiz de minhas opiniões verdades incontestáveis, incontáveis vezes E preferi não ver pra ser feliz Botaram no lugar o sacrifício, o vício, o medo E a morte me deu um pote pra voar E fiz de minhas opiniões verdades incontestáveis, incontáveis vezes E preferi não lembrar ser feliz E preferi não lembrar ser feliz E preferi não lembrar ser feliz Muito especial esse Ciro Ferreira, rapaz Esteve nos visitando meu amigo Rafael De Boni E ainda seu parceiro de CD, Valdir Verona Lá de Caxias, uma instrumental maravilhosa Vocês vão ver aí Parceria número 2, Tchê Lá de Caxias 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 Depois dessa instrumental refinada de bom gosto, vocês vão ver um Taurachucro agora. Homem que lida no galpão, no baile e monta cavalo. Eu tiro o sombrero para Walter Moraes. Hoje amanheceu chovendo, mas eu não posso parar. No galpão todos cochilam, eu tive que levantar. Tem vaca para tirar leite, tem outros para galopiar. Eu sempre fui peão na estância, gosto daquilo que faço. Arrugar o pão, faço boia. Pegou um solinho de aço, coloquear um couro preto e tirar os tempos para o laço. Fogado adivinha a chuva, soltando um bafo das ventas. Terra é lampeia cruzado, que o índio até não aguenta. Eu passo a mão no machado e penso mais uma tormenta. Assim a vida da gente, dou o pulmão de uma fazenda. Aproveito os dias de chuva, para aumentar minha renda. Faço cinto e tranço, corda, que a índiada me encomenda. As minhas obrigações, todas elas eu a tenho E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo A chuva não para nunca, é depois do chimarrão Vou laçar lá na mangueira um no mundo do patrão Pois mesmo deitando água, eu vou ponte arelhante Já me volta pro galmão, engraxo bem meu lumbilho Espicho o laço no ar amado, e pra um gacho douradinho Demulho a força de dedo, com a meia bolsa de milho As minhas obrigações, todas elas eu a tenho E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo É noite, segue chovendo e a peonada se assanha Eu pego meu violão, contei e tomo uma canha É assim que se passa a vida quando chove na campanha Faltejo uma canga buena para os cascos do petiço Pois eu sou adulto, meu patrão, fazendo bem meu serviço As minhas obrigações, todas elas eu a tenho E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo Porque amanheceu chovendo Porque amanheceu chovendo Assim na costa do mato índio cruzado com branco Vem sul do que vem aqui, aí eu faço pegar o tranco E o mais importante é a China A China eu levo na prosa com dois, três beijos amados Larga e dá um tapa na cara Derruba de cima, só que o lombo cê derreta Depois arrasta as morenas por cima de uma carreta Cê crava as ventas na grama, cê escarrapa a chave errando Sai a pacito na frente com as minhas esforas cantando Cê vai virando campota, que coisa linda que eu acho O céu tremendo nos olhos, parece que eu tão borracho Toma essa dona e faça a cordeona chorar E o baile velho vai até o dia clarear Toma essa dona e faça a cordeona chorar E uma morena diz que hoje vai te esperar E vai te esperar Tá combinado, vamos ver se dá certo Larga aqui, bata a carona Pra me tirar o sossego Faz tudo uma aula que saia Bavendo nos meus pelegos E a China eu gosto que chegue Já me chamando de nego Nasci na costa do mato Índio cruzado com branco Beijo do que veia queia Eu faço pegar o trinco E a China eu levo pra casa Com dois, três beijos eu amanço Toma essa dona e faça a cordeona chorar E o baile velho vai até o dia clarear Toma essa dona e faça a cordeona chorar E uma morena diz que hoje vai te esperar Toma essa dona e faça a cordeona chorar E o baile velho vai te esperar E o baile velho vai até o dia clarear Toma essa dona e faça a cordeona chorar E uma morena diz que hoje vai te esperar E uma morena diz que hoje vai te esperar Galpão Nativo TVE Hoje com repertório variado Uma diversidade de artistas que estiveram conosco durante o ano Neste bloco Marco Aurélio Vasconcelos O artista, o cantador, o instrumentista Referência das Califórnias da canção Duas canções Regalo e homenagem à Praça 15 de Porto Alegre Regalo nos regala os olhos Pelo Guaíba até Itabuã Cortando as águas desse rio Lagoa O tempo voa ao sol da manhã Lá ali entrando pelo mar de dentro Com as velas grávidas do vento norte Com alguma sorte Com alguma sorte ao cair da tarde Sem alarde Aportaremos no pontal de tapes Com alguma sorte ao cair da tarde Sem alarde Aportaremos no pontal de tapes No outro dia vamos bem cedinho Levantar ferros para o roncador O nosso barco de bigode aberto Vai no rumo certo Transportando o amor Embriagados com tanta beleza Vamos levando muita gente boa Compartilhando com a natureza A liberdade, a vida mansa De andar à toa Compartilhando com a natureza A liberdade, a vida mansa E andar à toa No outro dia vamos bem cedinho Levantar ferros para o roncador O nosso barco de bigode aberto Vai no rumo certo Transportando o amor Embriagados com tanta beleza Vamos levando muita gente boa Compartilhando com a natureza A liberdade, a vida mansa De andar à toa Compartilhando com a natureza A liberdade, a liberdade, a vida mansa De andar à toa Na praça 15 Na praça 15 a vida corre sem parar E a banda toca E a banda toca velhos sambas e marchinhas A moça corre pro trabalho sem olhar E um pastor vai recitando ladainhas O celular faz companhia ao solitário E o vendedor vende milagre engarrafado Um vigarista tira a grana de um otário E as mariposas se oferecem E as mariposas se oferecem com enfado Na banca quarenta Na banca quarenta a bomba me espera E venhas depressa, meu bem O retratista espera freguesia ausente E anda espraiado o cheiro acre do pescado Os camelôs são o retrato do país E os aromas se misturam no mercado O jovem sonha com a moça da janela E um buquê treme suado em sua mão Passa um senhor cravo vermelho na lapela E as pombas deixam suas marcas pelo chão Vidas que vão, vidas que vêm No velho mercado me encontro também Na banca quarenta a bomba me espera E venhas depressa, meu bem Vidas que vão, vidas que vêm No velho mercado me encontro também Na banca quarenta a bomba me espera Que venhas depressa, meu bem Eu sou um fã do Marco Aurélio Muito bom revê-lo Visitando nossa casa E cantando brilhantemente Poeta romântico Mas agora vamos pro baile Campeerismo, Tchê Os monarcas, a lenda Estiveram por aqui Fizeram o lançamento de CD, de DVD Inclusive, desse documentário Sobre a história dos monarcas Olhem só o que eles aprontaram Aqui no Galpão da TV O som se põe no resort e tá calma a estância Já guardei minha cuia do chimarrão Atendi na semana meus compromissos Fiz o serviço que pediu meu patrão É contigo agora, comigo! Percolhi a estância de ponta a ponta O que mais? As invernadas de baixo e o chapadão Já contou? Contei toda boiada, tá certa a conta Agora faço o que manda meu coração Vamos lá! Vamos lá! Vamos no trote forte, meu alazão Rumo ao lugar que aponta meu coração Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver Chora, cara! A solidão da campanha Eu quero que tu conte, meu Como é que é? Deixa eu ver A solidão da campanha eu deixo pra trás Junto Junto a poeira desta marcha troteada E a saudade E a saudade logo, logo se desfaz Ao me encontrar com ela no fim da estrada Vai lá, Bacudo! Não vale a pena ficar sofrendo à distância Quando se ama alguém assim de verdade Ou trago ela comigo morar na estância Ou me despione vou morar na cidade Vamos no trote forte, meu alazão Rumo ao lugar que aponta meu coração Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver Vamos no trote forte, meu alazão Vamos no trote forte, meu alazão Vamos no trote forte, meu alazão Eu preciso desse amor pra poder viver Abre o peito lá, corazinho Essa cordeona que acendeia a madrugada E pra zangueira, saranheira a noite inteira É alegria no coração grandense Passou fundense, vacariano da palmeira Se arreganha não chama a recorrente Que é o hino pro povo de Uruguaiana Aí seu chico se desmancha no mugio Espanha o frio numa noite na serrana Aí seu chico se desmancha no mugio Espanha o frio numa noite na serrana Se tem cordeona o povo tá pandangueando E festejando até clarear o dia Aqui no sul o palpacera não se adora Se tem cordeona tem pandangue e alegria Aqui no sul o palpacera não se adora Se tem cordeona tem pandangue e alegria A gaita chora levantando a pampadeira Uma cantiga missioneira lá em São Luís Em Porto Alegre se afundindo a capital No litoral vai desvaiando mais ferido No Paraná e lá em Santa Catarina Que aqui tem a regacina de alegrar o pandangueiro É a cordeona que leva por emoção Na tradição do meu Rio Grande Campeiro É a cordeona que leva por emoção Na tradição do meu Rio Grande Campeiro Se tem cordeona o povo tá pandangueando E festejando até clarear o dia Aqui no sul o palpacera não se adora Se tem cordeona tem pandangue e alegria Aqui no sul o palpacera não se adora Se tem cordeona tem pandangue e alegria Até vou cantar mais um versinho Fui traído pela memória A gaita chora levantando a pampadeira Uma cantiga missioneira lá em São Luís Em Porto Alegre se afundindo a capital No litoral faz o praia no mais feliz No Paraná e lá em Santa Catarina Que aqui tem a regacina de alegrar o pandangueiro É a cordeona que leva por emoção Na tradição do meu Rio Grande Campeiro É a cordeona que leva por emoção Na tradição do meu Rio Grande Campeiro Se tem cordeona o povo tá pandangueando E festejando até clarear o dia Aqui no sul o palpacera não se adora Se tem cordeona tem pandangue e alegria Aqui no sul o palpacera não se adora Se tem cordeona tem pandangue e alegria Eu falei que o programa estava gaúcho, estava alegre Também a visita de tantos amigos aqui No Galopão Nativo Deixa nossa casa sempre Muito mais alegre Muito mais eufórica E eu me sinto prestigiado Com vocês assistindo Nosso Galopão Nativo na TVE Olhem esse cantor Que está chegando agora Mas já tem muitos anos de estrada Muito sucesso Delcio Tavares Com um dos mais importantes clássicos Da nossa música Vocês vão relembrar Bertucci Oh de casa E o Tcheguri O Tcheguri que vem com costela gaúcha Olha Dá vontade de sair assando uma carne Fique com esses dois artistas TVE Galopão Nativo Hoje Num repertório especial Para você que está nos assistindo O Tcheguri Tcheguri Música O Tcheguri Amém. Amém. Nesse rancho de gaúcho Tem posada e chimarrão Oh, de casa Oh, de casa Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Oh, de casa Oh, de casa E no dia seguinte A jornada procede Mas quando ceda um oh, de casa Na estância do bem querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo, quase cansado Se sai sem ter direção É o oh, de casa Mais triste Na estrada da ilusão Oh, de casa Oh, de casa Só o eco responde Fazendo a gente penar Oh, de casa Oh, de casa E na estrada da vida A gente tem que pousar Na estância lá de São Pedro De joelho e chapéu na mão Vou dar o último oh, de casa Com respeito e devoção Peço, patrão do céu Que de mim tenha piedade Oh, de casa Oh, de casa Me arranje qualquer cantinho No rancho da eternidade Oh, de casa 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 Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Liguei pro tio Nico Ele me disse que vinha Ele e o Neto Bagundes Vão cuidar da cozinha Só tem uma questão Que vale a pena Quem será o assador Dessa festa muito boa Vamos achar Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Liguei pro Neto Liguei pro Elton Liguei pra todo mundo Gastei um monte de celular Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Se atracão a ligar Pra gauchada O Jó Calatins O Jó Calatins Tá com a agenda lotada O porca-veia me disse Que ia dar uma parada E o Saltanha confirmou Tô chegando Hoje vai ter lá em casa Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Qual gaúcho que não gosta Dê uma costela Bé bem gorda Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Já tava na hora Da costela e pro fogo Não tinha mais jogo Tivemos que grudar Uma costela gaúcha Não precisa de luxo Só precisa um gaúcho Com vontade de assar Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Costela gaúcha Bem temperada Galpão nativo Hoje num fim de semana especial Com essa diversidade de sons Com esses amigos todos que nos visitam Durante o ano Marcelo Caminha Reconhecido Reconhecido pela sua maneira De tocar violão Por ser um dos mais importantes Ativistas da cultura E dos festivais do sul do país Eu fico aqui aonde o touro Berra na costa Do mato do rio Solidão E o galo canta Anunciando o dia Enchendo de poesia A paz deste rincão Aqui a gente não frouxa o garrão Em qualquer situação Mas que barbaridade Cê fala tchê mas vai trilegado Lindo em alto astral Campo e a cidade Eu fico aqui onde o churrasco é gordo Chimarrão amigo Vai de mão em mão Onde tem serra, litoral, fronteira E o tranco da rancheira Esquanto coração Eu fico aqui onde o minuano Vem lá da fronteira oeste Trazendo invernia Onde a jada é de ringue A cusco branqueando Os campos lá da vacaria Eu fico aqui no sul deste Brasil Que a gente com carinho chama de querência Povo judiado mas que não se entrega Raça que não nega sua procedência Eu fico aqui Aqui no sul Terra buena, xa diva, xa diva, xa vou levando a vida Tranquilo no mais Terra buena, xa diva, xa vou levando a vida Tranquilo no mais Opa! 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 Eu fico aqui onde o churrasco é gordo Chimarrão amigo vai de mão em mão Onde tem serra, litoral, fronteira E o tranco da rancheira esganta o coração Eu fico aqui onde o minuano vem Lá da fronteira oeste trazendo invernia Onde a jada é de ringue Cusco branqueando os tampos a lavacaria Eu fico aqui no sul deste Brasil Que a gente com carinho chama de querência Povo judiado mas que não se entrega Raça que não nega sua procedência Eu fico aqui no sul Terra buena, xa diva, xa diva, xa vou levando a vida Tranquilo no mais Terra buena, xa diva, xa vou levando a vida Tranquilo no mais Terra buena, xa diva, xa vou levando a vida Aqui no sul Olhem só, César Oliveira e Rogério Melo Quem não conhece, pra bailar é colatada Vereda me acomodo, sendo um baile e sinto o cheiro Sacudo o pó da mangueira, lá no açude do potreiro Encharco de amor gaúcho, a estampa do meu campeiro Porque sei que na minha terra, dá pra confiar nos gaiteiros Pra bailar é colatada, acampeio a volta no mouro E um par de esporas prateadas, sai o beliscão do couro Levo na alma e esperança, de hoje em frenar o namoro E um trezoitão nas confiança, pra causa algum desaforo E um trezoitão nas confiança, pra causa algum desaforo Vou tirar a china mais linda, pra bailar é colatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que vê tu cavado, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a china mais linda, pra bailar é colatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que meto o cavado, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher A cordona não gemido, a polvadeira levanta E eu já reparo encardido, arrasto o pé na bailanta Vou cochichando no ouvido, meus segredos pra percantar E bem campando e convido, pra tomar um samba com fanta Ceremo-semo na copa e ali troquemos carinho Com juras de amor eterno, ninguém quer morrer sozinho Não me atendeia, morena, porque tu é flor cheia de espinho E eu tô louco de vontade de te arrastar pra o meu ninho E eu tô louco de vontade de te arrastar pra o meu ninho Vou tirar a china mais linda, pra bailar é colatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que vê tu cavado, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a china mais linda, pra bailar é colatada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que vê tu cavado, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher E tá feia a coisa hoje Mas dei não Galpão Nativo Hoje além do prestígio, da gauchada do Rio Grande, dos paisanos de todo o Brasil A gente fez uma homenagem ao poeta missioneiro Jaime Caetano Brau Que dizia assim A China Nunca mais vi No meu galderiar andejo Somente em sonhos a vejo num bárbaro frenesi Talvez ande por aí No rodeio das alçadas Ou talvez Nas madrugadas Seja uma estrela xerua Destas Que se banha nua No espelho das aguadas Até semana que vem Amigos de todo o Brasil Aqui, Galpão Nativo Com mate servido sempre para vocês No rancito já me espera companheira Com um amargo bem servado só pra mim E na estrada quando ela vê a poeira Fica feliz porque meu dia se deu fim Recebe com sorriso cristalinho E já indaga como está o meu cansaço Então eu digo que me sinto um menino Quando estou no aconchego dos seus braços Então eu digo que me sinto um menino E quando estou no aconchego dos seus braços E me veja perguntando do meu dia E me diz em um segundo o que fez A saudade é tanta que parecia Que ela não me via mais eu A noite quente vem chegando sorradeira E o seu olhar já te são os meus sentidos Ela insinua que existe uma mulher Toda minha dentro do vestido Ela insinua que existe uma mulher Toda minha dentro do vestido Prometo tanta coisa pra me lidar de arco E de cheio de cor Pois ela sabe que minha fortuna Se resume só no meu amor A melodia seresteira das aguadas Pede garupa no lombo do vento E nos faz uma serenata campeira Quando entra pelo rancho adentro E nos faz uma serenata campeira Quando entra pelo rancho adentro E me veja perguntando do meu dia E me diz em um segundo o que fez A saudade é tanta que parecia Que ela não me via mais eu A noite quente vem chegando sorradeira E o seu olhar já te são os meus sentidos Ela insinua que existe uma mulher Toda minha dentro do vestido Ela insinua que existe uma mulher Toda minha dentro do vestido E me veja perguntando do meu dia E me diz em um segundo o que fez A saudade é tanta que parecia Que ela não me via mais eu A noite quente vem chegando sorradeira E o seu olhar já te são os meus sentidos Ela insinua que existe uma mulher Toda minha dentro do vestido Ela insinua que existe uma mulher Toda minha dentro do vestido Ela insinua que existe uma mulher Toda minha dentro do vestido 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 Toda minha dentro do vestido